Então como eu estava falando, ó Bebel ali ó, oi Bebel, oi Bebel, para concluir então, dá para ter uma noção depois com a chuva, com a chuva, este valo aqui, na verdade ele vai enchendo de água, à medida que a água da rua vai pegando nível, este valo aqui vai ficando mais cheio, e aí é onde começa a entrar água, quase que por cima desses tijolinhos aí, aqui onde tem essa abertura, aí a água que vem lá de cima, a água que vem lá de cima, ela vem, passa aqui, e ela encontra com a outra aqui, de forma que acaba entrando aqui, e essa área toda aqui, acaba sujando né, acaba sujando toda essa área aqui, o que é uma pena. Quero fazer um registro aqui, que a minha amiga Rosa, assistiu o primeiro vídeo e disse, pô você falou do pé de limão, mas não disse quem foi que te deu a muda né, Bom, essa muda desse pé de limão eu ganhei faz muitos anos, do meu amigo, meu nosso compadre, Jaime, Jaime Custódio da Luz, que é o irmão do José Custódio da Luz, meu cunhado, que me deu aqueles mudinhas de tangerina que eu mostrei lá em cima antes para vocês, em outro vídeo, são dois super amigos, então agora vou tocar para frente, o vídeo da parte onde começa a descer a água, é claro que aqui, vocês vão observar, que corre água por aqui, e corre água por aqui, não representa ser muito, porque com o valo que eu fiz lá em cima, amenizou um pouco né, mas vinha muita água de lá, de lá vinha muita água para cá, e aí deu uma amenizada de formas que hoje em dia só corre por aqui ó, só passa por aqui, um pouco de água e vem para cá, e desce aí, e pega o rumo lá para frente, beleza moçada, vamos então ao vídeo da chuva, porque aqui ó, onde tem essa parte aqui, isso dá um volume de água, dava um volume de água alto assim, jogava para cá, e antes de eu fazer esse, esse muro aqui, o que acontecia, jogava água para cá, pegava em cima dessa pedra aqui ó, e jogava água toda para cá, de forma que daí ela corria por aqui e tal, ia molhando tudo esse troço aqui ó, mas agora já não tem mais esse problema, o valo aí resolveu a minha situação, beleza, vamos ver a chuva? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado. 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 Então, pessoas. Grato por assistirem. O vídeo. Se puderem. Dá uma força para animar a gente a continuar fazendo mais vídeos. Dá o joinha, por favor. E se for possível, se inscrevam. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.